Olá meus amigos, tudo bem? Eu sei que tudo bem com você. Então, hoje o vídeo eu vou começar assim. O que o indiano pensa sobre o Brasil ou brasileiras? Muitas brasileiras me mandam mensagem no Instagram que faz um vídeo sobre o que o indiano pensa sobre brasileiras. Então, sobre o Brasil. Primeiro eu vou dizer você sobre o Brasil. Então, depois eu vou dizer de onde essa imagina entrou na cabeça de indiano sobre brasileiras. A primeira coisa que vem na cabeça de indiano é futebol. Futebol do Brasil é muito famoso na Índia também. Como que na Índia é jogo, é famoso, é críquete. Mas a pessoa usa camisa de futebol e entra e joga críquete na rua. Então, assim que o futebol chegou na primeira coisa na cabeça. Segunda coisa, o Brasil tem bastante praia. Então, para você usar o biquíni é muito normal. Mas aqui também na Índia tem praia, mas quando o indiano, 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 não vou usar biquíni. Mas quando o indiano vai na praia, não usa biquíni também. Eu uso outro tipo de roupa. Então, para você é muito normal usar biquíni. Então, a segunda coisa, chega na cabeça é praia. Praia com biquíni. Que o indiano pensa no Brasil, é muito comum. Então, sempre a pessoa sai com biquíni na praia. É verdade. Então, a imagina de Cristo. Terceira coisa, que é como que é muito famoso, Cristo no Brasil. Então, a pessoa também sabia que quem que já liu sobre o Brasil, sabia sobre isso. Então, essa coisa que eu vou dizer a você outra, é muita pessoa pensa que no Brasil não tem pessoa branca. E a pessoa pensa que no Brasil não tem branca pessoa. Então, de onde essa imagina chegou? Porque aqui na Índia, um monte de pessoa já assistiu a Cidade de Deus. Então, aí que não mostrando pessoa branca muito. Então, essa imagina chegou pelo filme. Então, como que vai para você também, quando você fala sobre Índia. Então, na sua cabeça, a imagina chegou de onde? Chegou de quando você assistiu o programa Caminho das Índias no Brasil. Então, você também pensando mesmo coisa sobre Índia. Mas, tudo que é mostrado nesse programa é a nova verdade. Eu já fiz vídeo, você pode ver esse vídeo. Eu dei minha opinião. Então, o que é verdade, o que não é verdade. Então, você pode ver esse vídeo. Eu vou dar o link na descrição. Então, volta no assunto. Então, a pessoa pensa que não tem pessoa branca no Brasil. Então, como que sei que no Brasil tem mistura? Indiano, Paquistão, Japones, todo mundo está em um lugar no Brasil. Então, essa coisa que o indiano pensa. Então, outra que pensa que é muita liberdade. Vocês vivem a sua vida com muita liberdade. Então, aqui não tem liberdade para a pessoa viver a vida. Mas vocês vivem a sua vida. Então, é muito boa a coisa. Eu acho que eu tenho que trazer as coisas na Índia. Então, não sei como que eu posso dizer para a pessoa que vive a vida com liberdade. Mas muitas famílias não deixam. Então, se as coisas chegarem na Índia, eu vou ficar muito bom. Um monte de pessoas também pensam que no Brasil é um país que a pessoa fala inglês. Mas não é verdade. Então, a pessoa pensa... Primeiro, a pessoa fica confusa qual língua fala. E depois, o segundo punhão chega na cabeça que acho que é inglês. Mas não é verdade. Aí, no Brasil, a maior pessoa fala português. Isso que muitos indianos não sabiam. Então, agora eu vou voltar no segundo. O que indianos pensam sobre o Brasil? Ou sobre brasileiras, desculpe. Sobre brasileiras, o que indianos pensam? Então, essa pergunta, dar resposta é muito forte. Não sei. Muitas pessoas vão dar muitas palavras, pode ser para mim. Então, até agora, eu não vi uma palavrão do Brasil no meu comentário. Então, isso eu achei muito boa. Porque eu estou mostrando a você a realidade. Então, vou dizer a você a realidade. Quando eu perguntei com meus amigos também, o que você pensa sobre brasileiras. Então, de acordo com isso, eu vou dar a você resposta. Primeira coisa, de onde essa opinião chegou na cabeça que brasileira, como eu não sei qual palavra eu tenho que usar, mas quando a pessoa viu o carnival, essa imaginação já chegou pelo carnival. Então, muita pessoa pensa que no Brasil a pessoa usa roupa muito curta, que como que mostrando no carnival. Mas isso, na verdade, é que o que mostrando no carnival, mesmo que eu falei que o que mostrando no caminho das índias, não é verdade. Então, eu descobri muito que, então, mesmo não é verdade que o que mostrando no carnival, é a mesma coisa que está no Brasil. Mas, o indiano, quando vem do carnival, então, isso chegando que a mulher sai na rua com biquíni, assim, então, essa é uma opinião que chegou pelo carnival. Mas, eu sei que todas não é mesmo, então, todo mundo tem bom, ruim, pessoa bom, ruim, coisa também, mas tudo não é mesmo. Então, quando as pessoas que não conhecem o Brasil, vão ler sobre o Brasil, vão conversar com brasileiras, vão atender o Brasil ou brasileiras. Eu já trabalhei com brasileiros, brasileiras, mas todos não são iguais. Eu já fiz trabalho de Guia também, estou fazendo também, na Índia, então, eu já visitei bastante, bastante lugares. Mas, eu, 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 eu senti, eu estou dizendo a verdade, que não todas são iguais. É muito, uma é diferente, outra é totalmente diferente, então, mesmo também tem na Índia. Uma garota, você vai ver diferente, então, outra é mais diferente, então, uma com liberdade, a outra com... Uma, não, não com tão liberdade. Então, a segunda coisa que a pessoa mandou mensagem é que indiano falando sobre sexo no telefone, no Skype, então, começa o assunto assim, começa a conversar picante. Então, esse como que acontece? Então, pode ser, você também dar oportunidade para eles falar. Se você, como eu vou dizendo a você, como que você pode parar isso? Então, como que você pode, você pode dizer diretamente para eles que não quero falar sobre esse assunto, você fala sobre outro assunto, sobre a vida, sobre a cultura, outra, outra coisa. Então, quando começa essa conversa, diretamente quando você vai dizer, né? Então, se você vai dizer para um, outro não vai falar com você assim, porque ele vai dizer para amigos também que, ah, eu comecei assim, mas a conversa terminou assim. Então, isso você também, você vai começar a fazer, então, vai melhorar, melhorar a imaginação. Então, vai, a pessoa vai pensar sobre outra coisa. Então, nós podemos falar sobre o assunto de cultura, de vida, então, essas coisas. O último, só eu vou dizer que todos os países têm defeitos ou qualidades. Então, são apenas culturas diferentes. Só isso é diferença. Nós somos totalmente diferentes de cultura. Então, temos que aprender outra cultura. Então, o que tem qualidade na cultura, temos que pegar. Então, deixa os defeitos, aí, então, pega a qualidade. Então, melhor que parar de dizer besteira sobre Índia, besteira sobre o Brasil. Então, temos que fazer assim, que pega a qualidade, então, deixa defeitos aí. Então, eu vou terminar aqui o vídeo. Então, se você quer que eu vou fazer o vídeo com meus amigos, então, o que eles pensam, então, vou fazer. Então, deixa comentário baixo o que você pensa sobre Índia. Então, o que você queria trazer coisa de Índia. Então, como que eu falei, eu quero liberdade que tem no Brasil. Essa cultura, essa liberdade, deve ser chegar na Índia. Então, a pessoa pode viver vida aberta. Então, muito obrigado, pessoa, para assistir, para dar tanto amor no Instagram. Então, você pode mandar sua pergunta no Instagram. Então, muito, muito, muito obrigado. Tchau, tchau. Vou voltar com a... Não de sorrir nesse vídeo. Então, porque o assunto está muito sério, então, vou voltar com outro reação ao vídeo. Vou dar sua e você ao vlog. Muito obrigado. Tchau, tchau.